canal youtube Eli Correia Oficial o canal da saudade oi gente se inscreva no nosso canal dê aquele like faça aquele joinha e acione o sininho e mais mande a sua carta participe das promoções do nosso canal escreva a sua história para eu poder narrá-la aqui no canal youtube Eli Correia Oficial estou aguardando a sua carta de saudade também e no canal youtube Eli Correia Oficial só uma macumba podia acabar com um amor tão bonito como o nosso sou fã das histórias que você narra desde a vez que o ouvi pela primeira vez eu nunca mais perdi uma carta sequer mas hoje quem vai contar a história sou eu sim venho aqui no canal youtube contar a minha história o seu canal Eli Correia me chamo Edilani moro com a minha mãe Lena e moro também perto dos meus avós tenho 21 anos e apesar da pouca idade já sofri muito nesta vida fui criada só pela minha mãe e meus avós meu pai nos abandonou quando eu ainda era muito pequena tinha apenas dois anos de vida dois anos de idade quando meu pai foi embora mas minha mãe sempre me amou e muito e sempre cuidou de mim com muito amor ela e os meus avós então ao contar essa minha história confesso que eu já estou em lágrimas confesso que eu já estou chorando há uns meses atrás eu decidi ir para Fortaleza e de Fortaleza eu iria para Horizonte uma cidade perto de Fortaleza perto da capital minha tia que é irmã do meu avô tinha me ligado e dito que lá era muito bom de emprego que aliás tinha um neto dela o José Caio que trabalhava em uma empresa de calçados e que uma filha dela também trabalhava lá então olha você pode vir que você vai se dar bem aqui em Horizonte foi então que eu decidi tentar a vida por lá tenho uma vizinha que se chama Rosa que logo que ficou sabendo da minha decisão de ir lá para Horizonte no Ceará veio até a mim e perguntou se eu iria mesmo se eu estava eu estava decidida a ir mesmo e foi logo me aconselhando a não ir não vai não minha filha não vai não eu não estou achando uma boa ideia sua sabe ir lá para o Ceará nem é a capital Fortaleza você vai para uma cidade pequena ali do lado do horizonte não vai não minha filha eu com toda minha ignorância já fui logo interrompendo a vizinha dona Rosa e dizendo dona Rosa se a senhora veio aqui para me dizer para não ir perdeu o seu tempo dona Rosa porque a vida é minha e eu vou sim minha avó até me deu já o dinheiro para a passagem e disse que se não der certo eu posso voltar tá bom dona Rosa então falou tá ok é a tua vida mas é que eu não sei eu sinto que você não deveria ir mas tudo bem então eu fiz as minhas malas comprei a passagem e fui mas olha se eu soubesse que aquela viagem iria me causar tanto sofrimento eu deveria ter ouvido a dona Rosa eu deveria ter escutado a dona Rosa chegando na casa da minha tia e irmã do meu avô eu fui tratada muito bem fui recebida muito bem no outro dia cedo era um domingo sim eu estava varrendo a casa ajudando claro eu não ia lá para ficar de beleza então varrendo a casa quando o neto dela o José Caio chegou então e ficou olhando para mim e com aquele olhar assim fixo em mim me medindo de cima abaixo de baixo acima eu fiquei meio constrangida meio envergonhada mesmo assim falei com ele e a minha tia foi logo dizendo Zé Caio ela era para ter casado com você sabia mas como você já se casou é uma pena mas eu faria muito gosto deste casamento eu fiquei toda sem jeito passou o dia e Zé Caio o neto não saiu mais de lá e ficava me olhando a todo momento sabe sempre me medindo de cima a baixo de baixo a cima a noite pediu até uma pizza e me convidou para comer com ele foi então que uma prima dele e uma amiga dela a prima e a amiga que estavam por ali foram logo dizendo olha Edilane ele é casado e a mulher dele é muito ciumenta cuidado eu eu não entendi nada e respondi que eu gostava do Zé Caio como irmão como primo que ele era mas mais do que primo um verdadeiro irmão que fazia muito tempo que a gente não se via e quando nossas mães eram jovens elas eram muito amigas bem comemos a pizza ele foi para casa dele um pouco mais tarde naquela mesma noite ele me mandou uma mensagem no meu celular dizendo que não estava feliz no casamento me contou que a mulher dele o maltratava e nem fazia comida para ele e não lavava sequer as roupas dele tudo que ele precisava tudo que ele necessitava era a avó dele que fazia bem ficamos ali trocando mensagens ele contando da vida dele e num certo momento das mensagens ele disse que tinha se apaixonado por mim de cara assim que me viu logo que me viu e eu fui respondendo que eu não queria nada com ele pois afinal de contas ele era um homem casado mas confesso que gostei dele também foi assim amor a primeira vista acabou que ele se separou da mulher ela chorou muito tentou até se matar depois que ele se separou começamos a conversar mais assiduamente mais frequentemente porém eu me fazia de difícil mas estava caidinha por ele também com tanta insistência dele começamos a nos encontrar as escondidas certo dia ele passou a tarde na casa da minha tia e aconteceu nosso primeiro beijo e foi aí onde também fizemos amor pela primeira vez naquela tarde em que ele passou na casa da mãe dele minha tia ela tinha saído estávamos sozinhos então aconteceu o primeiro beijo e também fizemos amor pela primeira vez os encontros continuavam as escondidas porque a ex dele não podia nem imaginar o que estava acontecendo entre nós dois se ela ficasse sabendo ainda que por alto ainda que por cima seria capaz de fazer uma desgraça porque ela não aceitava separação sob hipótese alguma imagina se ela soubesse se ela ficasse sabendo que nós estávamos tendo um caso ela fazia de tudo para que ele voltasse para ela e continuava frequentando a casa da minha tia certa vez eu estava comendo um lanche no quarto com ele e ela apareceu do nada e foi logo puxando meus cabelos isso mesmo ela apareceu do nada foi lá no quarto surpreendeu nós dois comendo um lanche ela foi puxando meus cabelos e dizendo que ia me matar eu ali chorando sem saber o que fazer foi quando uma amiga minha a Regiane me tirou de lá e me levou para a casa dela se não a ex de Zé Caio seria realmente capaz de fazer alguma coisa comigo aquela mulher a ex de Zé Caio ficou lá com ele arranhou ele todinho bateu nele o coitado ficou todo arranhado todo machucado só se defendia só se defendia ela estava afim realmente de fazer uma loucura depois desse fato eu quis vir embora já não queria mais ficar lá não tinha mais ambiente mas a mãe dele minha tia e a irmã dele minha prima não me deixaram vir embora a minha tia disse você não vai deixar meu filho assim ele já me disse que te ama está apaixonado por você as coisas logo vão se arranjar nós já sabemos que vocês se encontram as escondidas nós já sabemos então você não vai embora coisa nenhuma o meu filho está apaixonado é teu primo não tem problema o importante é que vocês sejam felizes e então eu decidi ficar e mais que isso assumimos o nosso relacionamento no começo tudo lindo maravilhoso a gente se amava muito era um fogo era um fogo uma paixão na cama olha que ninguém acredita que fogo que paixão na cama era amor de dois apaixonados mesmo amor fogoso amor assim sabe demais da conta de repente ele Zé Caio mudou comigo era muito bom para ser verdade estava muito bom para ser verdade ele mudou ele mudou repentinamente comigo antes ele me queria a toda hora de manhã a tarde a noite quando levantava de repente eu tinha que pedir para ele para fazer amor comigo cadê aquele fogo cadê aquela aquela coisa toda e muitas vezes ele dava desculpa que estava cansado só que antes nunca estava cansado antes não tinha cansaço era só se deixasse era o dia e a noite direto agora eu tinha quase que implorar para ele fazer amor comigo foi quando eu comecei a achar que a ex dele havia feito macumba para acabar com o nosso amor sinceramente só tinha uma explicação macumba macumba trabalho feito só podia ser e era ex com certeza começaram as brigas pois ele nem fazia mais questão de mim saia as três da tarde do trabalho antes ele vinha correndo para casa vinha correndo agora só chegava por volta das oito horas da noite e olha lá comecei a sentir que Zé Caio não me amava mais nessa época eu estava trabalhando eu já trabalhava eu dava aula de reforço a algumas crianças mas um dia de domingo ele chegou em casa e me mandou ir embora e ainda falou que ele tinha muitos planos para a vida dele muitos planos mas que nesses planos eu não estava incluída chorei tanto mas chorei muito chorei demais sinceramente eu passei três semanas praticamente chorando sem comer sem dormir sofrendo 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 imagine um amor tão bonito tão fogoso e que de repente acabou eu pus na cabeça só podia ser macumba só podia ser macumba e quando ele disse que ele tinha muitos planos para a vida dele e que eu não fazia parte desses planos portanto que eu fosse embora eu chorei muito chorei demais minha mãe Helena muito preocupada comigo pediu para que eu voltasse realmente e voltei mas voltei sem ânimo para nada hoje eu estou aqui não vou dizer que estou bem pois vira e mexe eu sempre sonho com ele e nossos momentos juntos foram realmente bonitos demais lindos porém eu sei que eu tenho que esquecê-lo eu não faço mais parte da vida dele nem dos sonhos dele conforme ele mesmo falou dos planos dele ele me deixou pela outra eu fui vítima de uma macumba feita pela ex dele não tem outra explicação não tem outra palavra a não ser trabalho feito macumba pois aquele que me amava tanto simplesmente deixou de me amar assim de uma hora para outra ele que não podia me ver que o fogo acendia olha se eu deixasse era dia e noite fazendo amor aquela aquela loucura sabe aquela coisa tão forte que fazia com que a gente ficasse assim tão tão ligado no outro hoje penso como seria bom se eu tivesse escutado a minha vizinha a dona rosa e até mesmo a minha mãe que várias vezes perguntou se era aquilo mesmo que eu queria ir embora ir lá para o Ceará ir lá para horizonte eu de ter lido e como me arrependo pois sofri e ainda sofro muito ainda sofro demais por causa desse amor pela forma que tudo acabou pela maneira que tudo terminou pelo fogo que se apagou aquele homem que se dizia e se mostrava tão apaixonado por mim meu primo Zé Caio de repente deixou de me amar me mandou embora da vida dele como se eu fosse um objeto e hoje estou aqui sofrendo por amor e escrevendo essa carta mas tenho certeza que a ex dele fez uma cumba e dá pesada ela fez algum trabalho para nos separar não tem outra explicação José Caio sou eu a Maria Edilane essa carta eu escrevo para que o Eli Correa narre no seu canal youtube para que você aí em horizonte no ceará fique sabendo que o que você fez causou muito mal a uma pessoa a mim e que você não foi para sua ex não voltou para sua ex por pura e simplesmente vontade de voltar saiba Zé Caio que eu tenho certeza que um trabalho foi feito uma macumba da pesada porque um amor como aquele que nós vivíamos não se acaba assim de uma hora para outra Zé Caio amor da minha vida porque o nosso amor terminou assim porque o nosso amor esfriou da maneira que esfriou porque aquela paixão que incendiava você se apagou tão repentinamente pensa no que eu vou dizer Zé Caio pensa analise foi macumba eu tenho certeza essa é a minha história história que a vida escreveu que saudade de você só uma macumba podia acabar com um amor tão bonito como o nosso história do canal youtube eli correia oficial tchau